Oi, gente! Seja muito bem, só mais um vlog diário e bom, galera, é o seguinte No meu quarto está uma bagunça desgraçada, por quê? Uma bagunça não bagunçada, mas bagunça porque eu tava utilizando todas essas coisas Bom, eu tava bagunçada porque eu estava gravando o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? A música, assim, uma pessoa produzir essa música, mas pra ela produzir eu tenho que mandar imagens para o clipe Então, eu gravei essas imagens pro clipe agora e a música está pronta Já baixei ela no meu celular, já baixei no meu computador Eu fiquei a noite inteira ouvindo ela porque eu não consigo parar de ouvir A música tá muito legal Deixa eu ver só aqui quando que sai esse vídeo e quando sai a música Esse vídeo vai sair na segunda-feira, cara, vai sair na segunda-feira Então, a música vai sair na quarta-feira, às 18h Na quarta-feira, às 18h, sai a música especial de 200k E, cara, não é uma música tipo que eu toco violão e pronto É uma música mesmo, produzindo em estúdio, profissional mesmo Então, vocês precisam muito acompanhar essa música Vai sair na quarta-feira, às 18h, tranquilo? E os dois participantes são duas pessoas e eu não posso falar ainda quem são Tranquilo? Mas, bom, galera, vou dar uma arrumada no meu quarto Meu quartinho porque, ó, tá bagunçadinho, tá bem bagunçadinho Olha isso, cara, tem até o chinelo aqui Que eu fui fazer, eu fui fazer minha unha ontem, olha que linha Fui fazer ontem a do pezão também porque hoje eu vou no casamento Hoje eu vou numa festa de aniversário no almoço Que é do meu priminho Lourenço Fotinho, muito fofinho E de noite tem casamento e vocês iam tudo comigo, tranquilo? Eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês Então, vamos lá Bum, muçulmano, chegou agora o povo Do fuga da fora daqui Pera aí que eu te ensino como usar o clima aqui Toco fogo numa mão e faço tudo explodir Não vou rir porque é mal Sei que o... Música 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 Vamos jogar, Piano? Oi, gordão Vai, mano, se você acertou, você é zica, moleque Vai, joga lá, Lorenzo Vai, você acertou, vai, taca mais um Acho que foi um belém Que boa, Gabriel Vai, cara, dirige aí, cara Cuidado, gordão Aê, boa Fala, oi, galera Eu tô com sono, por isso que eu não paro de chorar Não quero câmera, eu sou estrela Que lindo Vai, Rafa Ó, recomeça Vou ver se é boa, vai Rui Vai, Zobedo Vai, Zobedo Vai, Zobedo Como você fez sexta? Não é com sexta, mas ela não fez Você viu isso? Cê viu isso? Ué, Zobedo Boa Ó, ó, uma mão só, hein Uma mão só, hein Boa Ai, cara, ainda levei Vai, vai, Rafa Ó, 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 ó Nossa Segura, segura aqui Cuidado, cuidado Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó Nossa, a gente não soca se errar, assim Aê Ah, tá Cara, é bom, hein O cara é bom Vai tirar aqui, tá? Vai tirar? Ó, o cara Aê Quando você acha que o bagulho tá ruim Consegue ficar pior Ha, ha, ha Ha, ha Mano Nego é feio É o M É o M É o M É o M É o M É o M É o M É o M É o M É o M É feio, Zobedo Não adianta Não, não Bota, bota numa cara Que aí É, fica mais bonito Sério Ha, ha, ha O importante É se divertir Ah, sensacional E aí, gente, tudo bem? Pô, acabei de voltar a dar na verdade que Bina Eu já faz um Bipinho Eu voltei no primeiro aniversário E eu acabei não gravando nada pra vocês E, nossa, Bipi, por que que você está com essa camiseta? Parece que você vai num casamento É porque eu acho que eu sou muito top Eu vou num casamento, galera Mas ok, galera Eu vou colocar meu salto Tento fazer maquiagem e tudo mais Tirar as minhas pulseirinhas Tentando dar pra fazer um tratamento de pulseira, né? E eu não sei mais o que eu vou fazer Mas, cara, hoje eu fui corrido Mais um beijo escorrido Mais cansativo Cansativo Cansativo, cansativo E agora Vamos pro casamento, né, cara? Vamos pro casamento Tava gravando com o Italo e tudo mais E agora vamos pro casamento Pronto, galera Tô pronto pro casamento Olha como estou É um estresse com a minha vida, né? Tipo Deixa meio chubby 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 é gorda, mas ok Olha, olha a musa descendo as escadas Olha como a minha mãe é maravilhosa, minha gente Olha isso Vai Chega aqui no final e faz uma pose Vai 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 Faz a pose Pose Ai, gente Agora o homem da casa Olha só Chega no final e faz uma pose Vai Não, faz a pose Faz a pose Só o gag que não porque o gag é feio O gag é a ovelha negra da família Mas ok Vamos lá Deixa o gag que foi tomar um copo d'água lá E vamos sair de casa agora já E vamos Olha o barulhinho de salto Até cair Mas ok, galera Vamos sair Galera, acabamos de sair aqui do casamento O gag tá empolgado por quê? Porque ele sabe que a gente vai pra festa O quê? Comer Comer E gordos ficam felizes Mano, eu tô amendo Cadê o sentido da bomba? Na moral Não, foi o melhor camisamento do ano Primeiro Camisamento? Primeiro 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 o padre começou a cantar lá Segundo Começou a cantar a música da polenta Como que é a música da polenta, gag? Polen, polen, polenta E aí depois No final Um drone começou a voar na igreja, né Isa? Ô, é porque tá portando Essa daqui a gente adotou, galera E ela vai começar a aparecer nos vídeos Quantos comentários vai ter escrito assim? Eu passo o Insta dela, passo no top dela Qual que é o seu Insta? Qual que é o seu Insta? Is underline, vai que is underline Já pode comentar Lá bebi é linda e eu cheguei aqui por causa dela Mentira Tá, tamo indo pra festa que eu não minto agora E depois eu volto Da hora, porque é bom, hein? Nossa, eu sabia que você sai do mesmo? Eu sabia que você sai do mesmo? Eu não sabia que você sai do mesmo? Eu nunca entendi o clipe dessa música, mas ok Ah, porque ela tá no piano É, ela tá no piano vai andar pela cidade Tipo, não faz sentido Opa, nossa, essa é a minha vez Eu quero ir tudo Tudo bem, pode Galera, chegamos aqui Foi o maior rolê pra gente encontrar Porque, tipo, a festa é em um lugar que são quatro torres E cada torre tem um elevador Só que, maior confuso, sei lá, a gente não tava inteira muito bem Pra onde que tinha que ir Então a gente chegou agora A gente não achou ainda, né? E, ó, meu pai vai perguntar as coisas lá Porque a gente ainda está perdido A gente já tá com sono E são nove horas É nem nove horas só ainda Falta quatro minutos, né? É? Isso é belo São nove horas Então, recebemos a informação que é aqui Então, vamo lá Mano, eu quero ser nígma, tá ligado? Os caras vão ter que ter que ver, mas tem que ter que ver a lugar de chico Nossa, galera, eu tenho que ter que ter que ter um elevador O que é esse? Uou, o bicho, olha o japa Música Primeiro a subir no banheiro Ah que bonitinho, tão rosmântico, que rosmântico Chata, chata, chata Eu me quero, meu amor Só ligar a câmera que ele para Galera, acordamos Na verdade, acordamos não Eu acordei, ó, ó, quem tá aqui Ela, mano, a gente vai passar o final do Semana inteira, não, é o final do Semana inteira juntos, logicamente É o seguinte, galera, ontem eu cheguei Estragado em casa, dei uma dormida Mano, deitei na mesa, assim ó Puxei o ônibus, nossa, maravilhoso Cheguei em casa, estava estragado Não deu, nossa, tirei a maquiagem e fui dormir E aí, o que aconteceu? Hoje tem almoço, hoje tem almoço e jantar Eu não sei onde é o almoço, eu sigo jantar Eu na casa, desce a peixote Mas, esse vlog diário vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal E, sigam lá no Instagram Qual que é o seu Insta? Você já falou Fala de novo Isa underline, Marques underline Isa underline, Marques underline Chata Mas é isso aí, um beijão para vocês e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.